Por você não choro mais O que eu senti já ficou pra trás E essa solidão Eu afogo aqui no bar do seu João Se alguém me perguntar O que eu fiz pra essa dor passar Eu vou responder Aperfeiçoei o jeito de beber O remédio é beber Até amanhecer E se eu chorar É porque acabou as pinga no bar Por isso eu vou beber Até amanhecer E se eu chorar É porque acabou as pinga no bar Quer pagar pra ver Eu vou te esquecer E cada dose que eu tomar Aumento o meu amor Mas é pelo bar Por você não sofro mais Meu coração não suporta mais Achei a solução Encontrei remédio pra curar paixão E o remédio é beber E o remédio é beber Até amanhecer E se eu chorar E se eu chorar É porque acabou as pinga no bar Por isso eu vou beber Até amanhecer Até amanhecer Até amanhecer E se eu chorar É porque acabou as pinga no bar As pinga no bar Parabéns pra vocês, hein gente? E se eu chorar